Bora pra análise sem spoilers do filme Meu Amigãozão, que estreia agora dia 12 de maio nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer ao convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Twitch, Twitter, bora se inscrever, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E queria lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd, incluindo um sorteio exclusivo pra membros todo mês aqui no canal. E esse é um filme baseado aqui numa série de TV chamada Meu Amigãozão. E o filme traz os mesmos personagens da série, o Yuri, a Lili e o Matt, que estão aqui apavorados e eu me identifico bastante com eles, que eles vão ter uma colônia de férias e então vão ter que lidar com várias crianças desconhecidas. E aí elas se juntam com os amigãozões delas ali e aí elas vão pro mundo da fantasia pra fugir dessa situação. Só que no mundo da fantasia tem um vilão chamado Dúvidu Dúm que vai atrapalhar os planos deles. É, é uma história que tem uma pegada bem inocente, então as crianças de todas as idades podem assistir tranquilamente, até porque o filme tem classificação livre. E aqui o filme ele segue ali o padrão em si da série, só que aqui tem um vilão. Então assim, ele é um vilão inocente, então acaba sendo uma boa maneira de introduzir os vilões pras crianças menores. Inclusive é um vilão bem carismático, né? E ele é meio que movido ali por inveja e ciúme. E nesse filme aqui a gente tem uma exploração muito grande ali de todo o campo da fantasia e dos sentimentos também. Então assim, a gente vê quando as crianças estão preocupadas ou com medo, elas buscando recursos dentro delas mesmas pra lidar com isso, seja com amigos imaginários ou com alguma fuga em si. Eu vou dizer que é um bom filme pra assistir com as crianças e depois do filme explorar ali, conversar com elas ali, e falar um pouco sobre esses conceitos, sobre os sentimentos delas, os pensamentos e os medos das crianças. Eu acho que esse filme é uma boa oportunidade pra isso. E não tem cenas fortes, nem vilania demais, é tudo muito leve, muito colorido aqui. Eu vou dizer, é uma animação brasileira de alta qualidade e a gente vê que são personagens extremamente carismáticos, o traçado do desenho é muito bem feito e eu acho que é realmente uma animação de uma qualidade bem alta, né? E o começo desse filme faz a gente se identificar com essas crianças logo de cara. Foi o que o Lolo comentou há pouco, quem nunca ficou inseguro ou com medo de ter que ir pra um passeio da escola e ter que socializar e interagir com outras crianças desconhecidas. Eu me identifiquei na hora também. E o filme ele passa uma mensagem muito bonita, né? De acreditar em si mesmo, buscar o autoconhecimento, são mensagens muito importantes pras crianças, né? E o filme tem muitas músicas bonitas, assim, que ajudam a dar bastante emoção pro filme. E o voice acting também é um ponto muito forte aqui do filme, porque eles usaram aqui atoras que são muito experientes e então realmente os personagens são extremamente carismáticos também pela atuação de voz aqui. A gente fica extremamente envolvido com um trabalho bom de dublagem, né? Inclusive, um dos atores é o Guilherme Briggs aqui, super experiente em dublagem e tudo mais. Ele é um cara que faz aqui o Duvidudum, que é o vilão aqui do filme, e ele dá vida ao personagem, assim, realmente fica espetacular o trabalho. É, é um filme que ele é focado pras crianças, mas é um filme muito gostoso de assistir pra depois trocar uma ideia com as crianças ali. Acho que é um filme bem interessante pra isso. Então a nossa nota pro filme Meu Amigãozão é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho